Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Glória Scarpe Biscuit E eu recebo muitas perguntas sobre os moldes que eu uso para fazer os meus rostinhos, os santinhos, né? Os santinhos de todo o meu trabalho Então eu resolvi vir aqui para trazer um videozinho mostrando a vocês os moldes que eu uso e como eu faço para tirar os moldes Ou seja, se eu modifico alguma coisa ou não, tá bom? Então vamos lá Vou começar com esse molde aqui, que é o molde da Selma Fantusse É vendido lá na loja da Simone Moldes, tá? É criação da Selma, mas vendido na loja da Simone Moldes, ok? Então eu vou usar aqui Deixa eu ver, deixa eu ver quanto tem de massa aqui Vocês gostam muito de ver peso, né? Aqui tem 39 gramas de massa, tá? 39 gramas de massa pele Vou sovar bem Fazer uma bolinha Ah, esse molde aqui tem o P, o M, que é esse daqui E tem o G Eu uso os dois Mas hoje para o vídeo aqui, eu vou usar o M, tá bom? Ó, opa Ó, molde M É princesas Acho que é molde de princesas M, se eu não me engano não Mas eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, ok? Faço uma bolinha Faço uma coxinha com um biquinho aqui embaixo Ó Ok? Para botar aqui no lugarzinho do nariz Ó Vou colocar, anexar aqui E vou pegar uma bolinha de 35 Porque eu estou usando o molde P P, P não, M, ok? Bolinha de 35 Vou subir essa massa Como sempre eu não me preocupo com o fato de ficar Sem massa aqui atrás Porque isso vai pro cabelo Vai manto Como é um santinho, né? Então eu não me preocupo com isso Ó, coloquei no molde Dei uma afrouxadinha no molde Ó Para soltar tudo Pego esse furador Ou qualquer outra Nossa, sujo Ou qualquer outra peça E venho aqui Coloco aqui e tiro assim, ó Abro um pouquinho aqui E tiro puxando para cima, tá? Faço esse movimento Ele vai sair assim Ok? Venho aqui, solto Pego Tá? Uma estequinha E vou alisar isso aqui Vou acertar aqui Alisar bem alisadinho Aqui no queixinho Como geralmente a massa encolhe E perde a marcação Eu vou dar mais uma puxadinha aqui, ó No queixinho Com o dedinho mesmo Dedinho é bondade E vou puxar um pouquinho para frente Ó Ficou uma sujeirinha aqui Mas depois eu tiro Ó Porque quando isso secar Ele não perde a marcação Acertei Aí agora eu vou pegar uma estequinha fininha Vou dar uma ajeitadinha nesse nariz Vou alisar esse buraquinho Daquele lado Vou marcar novamente Remarcar a boquinha aqui, ó Acertar aqui Acertar aqui Acertar essa parte de baixo E vou diminuir um pouquinho Aqui assim A parte de cima Eu quero uma partezinha mais fininha aqui, ó Só um pouquinho, tá vendo? Em vez de eu botar aquele arquinho do cupido Eu vou tirar Tá? Novamente Alisando direitinho Tá bom? Prontinho Não vou pôr orelha Porque eu vou botar um manto nela, tá? Aí eu posso usar assim E fazer Botar o olhinho fechado Igual essa daqui Ó É a mesma peça, tá? A diferença Essa aqui já tá seca Posso botar o olhinho fechado Ou posso botar um olhinho Que eu vou pôr agora um olhinho adesivo Tá? Resinado da Estalier Posso Eu vou pôr o P, tá? Mas Aí fica A gosto do Do freguês Vocês botam uns olhinhos Que vocês O tamanho que vocês quiserem Ó O tamanho que vocês quiserem É só E aí Tchau 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 Ó Deu pra ver? Então esse é o primeiro roxinho Tá? Que eu faço com a O molde da Selma Fantusse Que é vendido na Simone Moldes Ok? Então vamos lá pra outro roxinho Deixa eu botar aqui pra secar Bota aqui e vira de ponta cabeça Põe no isopor pra secar Outro molde Que eu tenho usado Pra fazer esse roxinho aqui É esse molde aqui Ih caramba, como é que é o nome do molde? Pera aí Deixa eu pegar aqui que eu anotei galera Porque vocês sabem que minha cabeça não presta né? Esse molde aqui É o molde Rostinho modelado Tá? Da Juliana Monsores Acho que é isso Que vende no ateliê do No ateliê Doce Biscuit no Rio de Janeiro Tá? Do Paulo Figueiredo Molde o roxinho modelado Se eu não me engano é da Juliana Monsores Que é vendido no site do Paulo Figueiredo no Rio de Janeiro Ateliê www.ateliê Docebiscuit.com.br Tá bom? Esse roxinho Eu vou usar Deixa eu pesar aqui Uma bolinha de 45 gramas Tá? Ó Esse roxinho também vem modelado a boquinha Tá? Vou fazer novamente uma coxinha Com um biquinho pra colocar lá no buraquinho do nariz Ok? Vou pôr aqui Vou colocar no molde Vou abrir um espaço Aqui nesse roxinho Eu vario muito Vario Nossa Vario Foi Mudo muito de Pra não falar um palavrão De bolinha Aqui nesse caso Eu vou botar uma bolinha 40 Ok? Porque eu quero uma cabecinha maior Mas tem gente que usa 35 Também Aí como eu falei Vai do gosto de vocês Ó Novamente Dá uma aberturazinha no molde E Tira a cabeça Tirei Ó Sai assim Tá vendo? Vou alisar Tirar essas rebarbas Todinhas do molde Ó O molde sai assim Tá vendo? Aí aqui O que que eu vou fazer? Mesma coisa Se eu deixar assim Quando secar Vai virar uma bolinha só Porque Ele é bem redondinho Então eu vou dar uma Novamente Uma mexidinha Aqui no queixinho Vou mexer no queixinho Puxar pra baixo E pra trás Um pouquinho Depois eu volto aqui Ó Coloco um pouquinho Bem pra frente Pra ele ficar mais protuberante Pra frente E vou Dividir essas bochechas Aqui Pra não ficar tudo igual Divido aqui ó Tá vendo como é que já saiu bem As bochechinhas Puxo ela pra cima E pra Pros lados Corrijo o buraquinho Acerto a boquinha Aqui embaixo Acerto o queixinho Lembrando que esse queixinho Vai sumir um pouco Essa marcação Tá gente? Acerto Esse narizinho Ele é bem Rechuchudinho mesmo E a boquinha Você bota mais abertinha Mais fechadinha Pode abrir Pra botar dentinho E já esse aqui Eu já vou Ó Levantar e alisar Um pouquinho mais aqui Porque esse aqui Eu vou fazer o arquinho Do cupido Tá? Já tem a marcação Tá? Mas é muito fraquinho Então eu vou Perfeiçoar mais aqui Tá? Deixar mais marcadinho Pra não sumir Quando Quando A massa secar E vou Acertar aqui Sempre puxando Um pouquinho Pra fora Pro sorrisinho Ficar mais Esse daqui Ele já tem Um buraquinho Do nariz Aquele outro lá Não tinha Mas eu posso Fazer também Esse aqui Eu já vou só Onde tinha um buraquinho Do nariz Eu vou só Opa Abre Ó E Ficou assim Ok? Tá bom? Gostaram? Daqui a pouquinho Eu volto Com mais dois rostinhos Ok? Beijinho Ó Não deixem de curtir E compartilhar Tá? Muita gente me pergunta Se vocês puderem compartilhar Me ajuda bastante E faz o canal crescer Ok? Beijão